A ideia legislativa propõe acabar com a cobrança previdenciária dos aposentados. A sugestão foi feita pelo cidadão do Rio de Janeiro, Everardo Campos, e recebeu os 20 mil apoios necessários. Segundo o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Murilo Batalha, é preciso que a população se interesse mais em colaborar e que as instituições acolham as ideias apresentadas pelos cidadãos. Nós vivemos numa democracia representativa em que a participação é essencial no processo democrático, seja eleitoral, seja durante o mandato. E isso contribui ainda mais para a legitimidade das decisões dos representantes. O mais comum é que as sugestões do cidadão sejam feitas ao e-cidadania por meio do portal do Senado na internet. Mas as ideias também podem ser apresentadas pelo telefone. Mais de 700 já foram feitas à ouvidoria do Senado utilizando essa ferramenta. E a sugestão do Everardo Campos foi a primeira feita por telefone a alcançar os 20 mil apoios. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que é ouvidor-geral do Senado, comemorou o fato. Ele se comemorava realmente na ouvidoria do Senado o primeiro projeto oriundo de participação da população. Em particular esse que fala do sistema presidenciário, da cobrança dos aposentados, que já está inclusive na Comissão de Direitos Humanos. Muito bom. E eu como ouvidor-geral só tenho muito a comemorar, ficar feliz e agradecer a nossa equipe que está fazendo um bom trabalho. Qualquer pessoa pode enviar uma proposta de criação de lei ou de alteração de norma existente via portal e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. A ideia do Everardo aguarda análise na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Isabel Dourado.